Líder da bancada no Oeste, na Câmara dos Deputados, visita o município de Xancherê e fala sobre a situação da seca. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem um oferecimento da Ideal Veículos, a Gigante do Oeste. Bom, o Fabiano Dalluz, deputado estadual pelo PT, ele visitou o município de Xancherê para ouvir as lideranças também aqui do município a respeito de vários assuntos e ele visitou o canal Ideal para falar sobre a questão da seca. O que poderia ser feito para que essa situação fosse remediada para quem mais está sofrendo com relação a esse assunto? Vamos acompanhar o que ele disse. Bom, primeiro o governo do estado havia lançado um programa que visa financiamento a juros zero com um prazo de pagamento de até cinco anos. Para o agricultor poder fazer a fonte e modelo Caxambu, para fazer as cisternas, para esses programas de suporte. Até 30 mil reais por agricultor e num coletivo, numa comunidade ou grupo de agricultores até 100 mil reais. E também uma cota para atender as prefeituras, puxando água para pagar o abastecimento de água. O que nós fizemos foi solicitar para o governador um recurso mais volumoso para que junto com a criação de um comitê que possa pensar a longo prazo soluções para de uma vez por todas nós terminar com as dificuldades em cada estiagem, o governador anunciou mais 100 milhões de reais para a criação desse programa que vai atender necessidade das prefeituras, que vai atender comunidades no interior, que vai visar investimentos em perímetros urbanos também. E além disso, o governador também vai enviar à Assembleia Legislativa, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que ela desburocratiza a liberação dos recursos e agiliza para que o recurso chegue rapidamente nas mãos das prefeituras e para que também facilite a desburocratização para o agricultor que precisa acessar esse recurso para construir, seja lá uma cisterna, um reservatório, adquirir um caminhão, um pipa ou um tanque para ele colocar num trator, num carretão e assim facilitar e agilizar a distribuição de água nesses momentos de estiagem. Quem acompanhou o deputado foi o vereador Sidão, aqui do município de Xancherei, ele também conversou com a nossa equipe. Fomos protagonistas ali junto com a Câmara de Vereadores, então organizando um grupo de trabalho junto com o Ministério Público, Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, as entidades representativas dos agricultores, o Sintraf e outras entidades que a gente vai estar agora convidando na sequência para organizar e ver os problemas que os agricultores têm. Então a Defesa Civil, principalmente, ela já tem um levantamento bastante aprimorado de quais são os problemas lá do agricultor, se é a falta de água para o consumo humano, se é a higienização, se é a questão do consumo animal. Então no dia 1º a gente vai estar lançando esse programa justamente para ter um estudo mais aprimorado e efetivo, não só quando tem a seca, mas depois também. Portanto, um assunto que tem gerado muita preocupação e a gente aguarda e também vai cobrar ações efetivas a respeito dessa questão. Esse foi mais um Direto da Redação, sempre trazendo mais informações para você. Legenda Adriana Zanotto